e aí pessoal beleza estou de volta aqui com mais um vídeo dessa reta direct drive com corte de linha é uma retinha já conhecida só que ela modernizou e eu não tive o vídeo dela e aí e aí e aí e aí e aí Aqui está uma carga que ela é 220, mas se você colocar na tomada 110, ela funciona tranquilamente, ok? Todas as máquinas da Sansei tem o selo da norma MR12, beleza? Essa máquina aqui, ela tem um encheador de bobina aqui, em cima, bem prático, ok? O que ela tem também de diferente, eu vou virar aqui para vocês, eu estou sozinho aqui, aqui está o corte de linha, 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 corte de linha de óleo, tá? Beleza? Aqui é a mesa com a redinha, aqui é a mesa com a reda, ok? Esse reservatóriozinho para bobina, para bobina cheia, você pode colocar ali, né? Esse é o painelzinho dela, que aqui tem um botãozinho de programação, um botãozinho de gravação, de programação. Então, essa pantera aqui, ela aumenta e esse caramelo, ele diminui a velocidade, tá? Aqui, esse botão aqui, você pode fazer com que é a máquina, aqui, ó. Tem um pedrinho aqui, ó. Tá acabando, e embaixo, né? Se você apertar o botão aqui, ó. Ela tem um condicionador de linha, ó. Tem um LED ali também. Beleza? O LED liga, desliga aqui, ó. Ok. Tem um contador de pontos também. Tá vendo? Ela conta meio ponto. Tem aqui, você pode aumentar e diminuir a intensidade do LED. Ok. É uma máquina robusta. A máquina tem as rodinhas, né? Ok. Todas as máquinas da Sunset tem rodas, né? Padrãozinho. Aqui tá a informação sobre a agulha que vocês têm que comprar. DB. DB1. 14. Ok. 14 se for pra tecido médio ou leve, né? Se for pra tecido pesado, aí tem que ser 16, 18, 21, né? Ok. Aqui, alavanca de retrocesso. O manuseio do ponto aqui, ó. É muito fácil, tá bom? Aqui, ó. Esse aqui não tem a trava, tá? Porque ele tem a trava interna. Ok. Eu costumo deixar no 3 aqui. Agora eu vou costurar um pouquinho pra vocês verem lá funcionando. Pera aí. Deixa eu dar um pausa aqui. Pra mim é só pra ajeitar o tecido. Aí, pessoal, ó. Coloquei no jeans aqui, porque o jeans é azul e a linha é branca e fica bem destacada. Ok? Aí, ó. Ponto perfeito, ó. É uma maquininha ótima pra você dar presente de Natal aí pra sua mãe, pra sua esposa, pra sua avó. Muito boa essa máquina. Ela tá com um pontinho aqui pequenininho. Eu vou aumentar um pouco aqui, ó. Aqui. Deixei no 5, ó. Vou dar um retrocesso aqui, ó. Na alavanquinha aqui, ó. Olha lá. Ok? Máquina muito macia, muito segura. Olha o corte de linha. Que beleza. Você trabalha com uma máquina dessa numa produção, você economiza até 15% do seu tempo. 15% a 30%, dependendo da operação. Ok? Você consegue ganhar em tempo. Olha o ponto dessa máquina. Que maravilha. Olha embaixo. Que delícia. Ok? Ela tem aqui o motor direct drive, que economiza 70% de energia. É eco drive, tá? Então, tá lá, ó. Tá ligada no transformadorzinho ali. Ok? Você pode ligar essa máquina no 110 e 220 tranquilamente que ela funciona. Tá? Olha aí. Deixa eu dobrar o tecido aqui, pra ficar bem grosso. Vamos ver se ela passa no grosso. Olha isso, olha isso, olha isso, ó. Opa! Você vai fazer uma bainha tranquilamente aqui, ó. Eu vou dobrar mais uma vez. Se você ver, a máquina é forte. Aqui, eu tô com uma mão só e outra filmando, aí fica difícil, né? Olha isso, olha isso, ó. Passa tranquilo. Olha aqui, ó. Olha aí. Olha que beleza. Uma não passa fácil. Você pode fazer uma bainha de boa aqui, ó. Até retrocesso nesse grosso, eu vou dar aqui pra testar. Olha se funciona mesmo, ó. Olha que beleza. Máquina sanseia, máquina forte, né? Máquina resistente. Maravilha. Eu vou colocar a imagem da máquina NT antiga. E... Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. E da máquina... Dessa aqui que mudou, ó. Dessa aqui, ela atualizou, né? Vocês vão ver como que era antes e agora como que ela é. Então, é isso aí, gente. Tá aí, ó. A máquina... Sansei SA G9050 NT atualizada. É só pedir numa loja de máquina de costura mais próxima aí da... Da tua residência. Peça por Sansei, tá bom? Então, não aceite imitações. Ok? Grande abraço a todos aí. Até o próximo vídeo.